Vamos lá pessoal, o Brunelinho na área, vim trazer pra vocês aí a Liga das Nações, temos bons jogos, hein? O jogo principal, na minha opinião, é Holanda e Alemanha, tava analisando aí, tem bons jogadores no meio campista e alemão, temos o Simons da Holanda, atacante então tem vários, República Tcheca, temos Ucrânia, então dá pra fazer um bem bolado, se não me engano são quatro jogos, jogos da Liga das Nações, hein? O mercado acho que fecha 3h45 da tarde, vamos ficar de olho, pode ser que algum time, né? Costuma colocar time reserva, dar uma mescladinha, porém eu sempre falo pra entrar uns 10 minutos antes do mercado fechar. Claro que às vezes não dá, o pessoal tá trabalhando, como o jogo é a tarde, fica um pouco difícil, mas vamos ficar de olho, beleza? Então, esses são os jogos, vou tentar trazer pra vocês também os jogos das iluminatórias da América do Sul, aí esse eu irei postar já na quarta, na terça-feira de manhãzinha aí, que o jogo também é terça-noite, então dá tempo de a gente analisar direitinho, beleza? Quem gostou, deixa o like e sininho ativado, também se inscreva no canal pra ajudar a gente aí, beleza? Tamo junto! Então vamos lá, com a Liga das Nações, temos aí República Tcheca contra a Ucrânia, Albânia contra a Geórgia, e temos a Inglaterra contra a Finlândia, e pra finalizar um grande jogo, Holanda e Alemanha. Bom, aqui eu acho que a República Tcheca é favorita, Albânia e Geórgia, eu acho que a Geórgia, Inglaterra, claro, contra a Finlândia, e Holanda e Alemanha, aí é um jogo mais parelho, né galera, mais difícil, então eu vou com a zaga da Inglaterra, nós temos o Alexander Arnald, o último jogo dele foi contra a Irlanda, foi 4.90, depois 0.7, aqui tá errado, hein? Se o jogo foi 0x0, porque ele teve 0 ponto aqui, deu bug, né? Mas é isso, como colocar o lateral do Liverpool, vamos ver aí o outro provado, e se tiver, não temos aí o outro provado, por enquanto, nós temos o Tino Livramento, não tem média, e temos aí o Rico Leis, 2.40, o último jogo dele foi dia 20 de 11, então não sabemos se irá ele. Mas por enquanto nós temos um, gosto do David, vamos ver os outros laterais aí, com a Alemanha, que imitou, hein? 7 pontos contra 5x0, contra o Grêmio, depois empatou na Eurocopa, temos o Akei, bom lateral, porém um jogo difícil contra a Alemanha, a República Tchaga pode ser uma boa também, diferenciar, porém aí, perdeu da Geórgia, perdeu de 4x1, falei que a Geórgia contra a Albânia é favorita, temos o Dufres, também, lateral da Inter de Milão, ganhou da Bósnia de 5x2, deixa eu ver, ó, Micolenko, ó, Albânia, caramba, Albânia é melhor da Ucrânia, tem uma assistência, 5x90, 2x9, até que os últimos jogos da Ucrânia, mas não para de perder para a Albânia, né, sempre que é um parelho lá, ó, Conoplia, Conoplia, nome estranho, 7.3, então é isso, faltou um lateral, né, eu vou colocar, você vê que a República Tcheca, né, tomou de 4, aí é complicado, Inglaterra, Finlândia nenhum, não vou indicar nenhum da Finlândia, é complicado, né, bom, eu vou colocar por enquanto, bom, eu vou colocar esse da República Tcheca, não tenho, eu quero colocar jogadores tanto de Alemanha, tanto de Holanda, aí se eu colocar um pode ir na divergência, tá explicado por que tá 2, um apenas um lateral, temos 3 zagueiros da, na Inglaterra, o Mark, o último jogo ele fez 6.3, deixa eu ver o Maguire, 5.8, menos 2, 4 e 60 contra a Malta, e o Levin, Levin, 5.5, o último jogo dele, deixa eu ver, apenas um desarme, então eu vou colocar o Maguire, e o Mark, e já deixo já na reserva aí, o outro zagueiro, vamos lá, o outro zagueiro inglês, o Levin Collin, faltou lateral, reserva, aí dá pra colocar o David Hahn, o goleiro também é o, Pickford, Jordan Pickford, 6.50, aí depois 0.50 contra a Espanha, contra a Holanda, 1, depois é uma legada, mas é um bom goleiro, hein galera, um bom goleiro, faltou o goleiro reserva, deixa eu ver o goleiro da, da Georgia, o Georgi, ó, a média dele, 4, mesmo tomando o gole, fez 4 defesas, 6, 14, 11, então o cara é um paredão aqui, com certeza, pra quem quer arriscar aí, a Georgia contra a Albânia, pode ser, o goleiro da Alemanha, da Holanda não, vou colocar esse goleiro aí, da Georgia aí no banco, treinador, sei lá, inglês, cadê, 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 o Lim, e agora a Meiuca, agora, beleza, agora a Meiuca já é, ufa, nossa, tem vários, tem o Florian Virts, sempre escala, quem acompanha a Bruyne no Campeonato Alemão, tô sempre escalando ele aí, ele fez um gol, contra a Hungria, contra a Espanha, a Espanha fez outro gol, depois contra a Dinamarca, não, negativou contra a Suíça, 9.5, vai estar no meu time, Kimmich, também, ó, pela seleção ele tá melhor, quando ele joga pelo, pelo Bayern, 2,47, 90, 6.60, os últimos três jogos dele, como o Sala também, outro que tá mitando, acho que é contra a Hungria, todo mundo mitou, um gol e três assistências, aí tem os jogadores ingleses, o Declare Reis, 3,80, 3,90, deixa eu ver, o Grinching, galera, meio campista, temos, tem o Saka, mas pela seleção o Saka é meio devagar, eu prefiro ele lá no Arsenal, tem o Sainos, a Holanda, ó, 14.2, 12.5, contra a própria Inglaterra aí, pela Eurocopa, ele deixou o dele, então, estará no meu time, falta um, será que nós iremos com, ah, eu poderia até colocar, 3,5,2, meio camp, mas eu gosto de um só de gol, mas nada mal, nada mal, tem bons meio campistas, deixa eu ver esse jogador da, da Albânia, né, o Nenim, ah, não, deixa eu ver, o Sudukov, jogador da, tem outro daí, o Holandês, o Tichane, 18 pontos, mas aí, não limita muito, ah, deixa eu ver, o Thomas, tem os jogadores da, o Otar, o time da, da Georgia, mas eu não vou ficar com muita delonga não, galera, eu vou meter o Musair aí de novo, vou dobrar aí, os jogadores alemã, e vou colocar o, o Kimmich na reserva, estamos bem representados no meio campo, aí, são três bons meio campistas, não é possível que esses caras não vai imitar, pelo menos alguns, ué, o ataque é Harry Kane, também, acho que na minha opinião, aí, um dos, temos o Unanime, temos o Niklas Fugger, 7,90, e 4,78, contra a Suíça, deixa eu ver aí, o Kai Havertz também, outros belos jogadores, ó, aqui contra a Hungria, ele fez um gol, e duas na trave, vai deixar um cara desse de fora, pelo momento dele, não dá, né, aqui que o bicho pega, tem, ó, tem o próprio Fulkenberg, temos aí, o Capcom, do holandês, também, ó, 12, cadê o Depay? Aí, jogadores, ó, deixa eu ver se tem mais, deixa eu ver o Patrick Schick, também, ó, olha, é, do Leverkus, também, sempre jogando bem, aqui, pode ser minha apostinha, tem o Assani, deixa eu ver aqui mais, temos jogadores da Geórgia, ó, 12,40, 13,11, temos aí, o Kravicella, jogador do Napoli, vamos ver aí, a média dele, 12, atacante também, tem vários, é, acho que eu vou colocar esse, o Patrick Schick, aqui, o jogador da República Tcheca, né, vou diferenciar, eu não quero ficar dobrando também a Alemanha, porque é um jogo contra a Holanda, né, qualquer seleção, e na reserva, eu coloco o Capcom, não é a pena deixar, deixa eu ver se dá a Finlândia aqui, um pouquinho, ó, Finlândia, perdeu para Portugal, mas fez gol, perdeu de países ligados, fez gol, ganhou da Irlanda, acho que do Sul, tem a Irlanda do Norte, né, nossa, perdeu do Cazaquistão, caraca, né, eu acho que é Cazaquistão isso aqui, né, deve ser, ó, vamos lá, colocar o Capcom na nossa reserva, então é isso, galera, esse foi aí, o time da nossa, da Liga das Nações, aí, os jogos, terça-feira, beleza? Vou fazer também das eliminatórias aí, amanhã, o jogo do Brasil, tamo junto, galera, valeu!